Operação Emprega rimas é meu emprego Prego, deixa de falar Pode falar, os caras de mim Riu, riu, e agora Eu insulto até o Bruno Martins Pai! Sangue! Vai, 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 vai Hoje vai me enrede asma São gauche volta pro laboratório E não vai ser um fantasma Cê não é homicida para representar Hoje é o dedo na ferida Porque cê vai sangrar A batalha é de sangue Cê tem hemorragia Te bato e não vai ser diferente de outro dia Porque cê sempre apanha e o beat parou Mas nozinho continuou E ele não acelerou Eu não preciso fazer flipada não Mas o dia que eu flipo a peça Vira a melhor amiga da perfeição Sempre fiz direito aqui com a perfeição E a culpa não é minha que cê paga de gusão Aí gostei! Hoje writer essa que é a pegada Vou só writer tá escrevendo todas as ações decoradas Pode escrever Não adianta tipo assim Pode escrever trinta cadernos Que não vai ganhar de mim Vai morrer! Vai morrer! Vai, vai, vai! Vou mostrar que nessa aqui cê é como um laboratório Fantasma versus pássaro Coruja venceu Na real Sem pegar até essa referência Porque da rima você não faz essa referência Falar de perfeição Aqui cê passa mal Meu round é perfect Me chama de rural Até porque cê perde Rima agora no cabo Vou te bater porque eu sou O ouro e macabro Cê não aguenta até porque eu te espanco Negócio white Leozinho white Um pensamento em branco Na grita tá ligado Até porque é segredo Vou dando aula aí A questão que é um quadro negro Certeza porque aqui vou na fé É quadro nega professor E minha zima Xavier Sem mais delongas Barulho pra quem gostou das zimas do Leozinho? Uh! Barulho pra cima do Ghost? Uh! Terminou, começa 30 segundos Ghost! Ai papai! Manda vai daí Vai, 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 vai Deixa eu te virar Um beijo, um beijo Uou! 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 Vou mostrando que cê é o Leonardo Pode pá Que um freestyle É certeza que eu vou te matar Até porque campeão Aqui cê não vai se consagrar Você é o Leonardo DiCaprio Fazer que eu sou Oscar Na real cê não faz Rima pode pá no suca É o Leonardo mas não é a tartaruga Até porque na disciplina Cê versa aqui esgotou E faz junto com a merda da sua rima Até porque cê não aguenta em Moscou Se o papo é merda cê vai morrer então Pau Cê tá ligado meu mano agora até no motivo A merda que você é pelo Mas no freestyle é aplicativo Até porque você não faz nem assassina Na aplicativo cê baixa o nível da sua rima Uou! Vem geral Uou! 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 Eu te liga irmão Uou! Uou! Carta mais pro Oscar Olha o papo reto Eu sou tipo o Oscar Neymar Rimando e fazendo projeto Entende essa Que cê não bate de frente Eu faço um projeto e baixo nesse projeto de gente Aê! Você vem de gente e não faz Filhão Rimando você é fraco e é capaz Minha mente tá em branco Agora cê se ferra Eu quero paz com MCs bons Com fracos eu quero guerra Pra você não tá Estresse Quer falar do Coruja versão Ativa o modo F O modo A não tá dando Demorou pode crer Mas eu sou tão foda Que eu nem tenho plano B Sabe por que eu não tenho plano B? Porque agora cê vira taco Eu só tenho plano A Porque eu confio no meu taco Uou! Terceiro! 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 Vai! 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 Vem geral Uou! 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 Eu sou tipo Coruja BC1 Que eu não tô de brincadeira Eu sou ele no Poetas no Topo Cê é quem? O Rafa Moreira Uou! Eu falo a merda na internet Quando chega na minha frente Não penta no tete a tete Quer falar de modo F? Mas você é vacilão Os versos eu já tô voando Esse é o modo avião Cê não aguenta E dá semele Ato Moreira Seu pescoço é mais cortado Do que a parte dele Ae! Quem merece Liga fora na parada Cê quer falar de modo avião Perante a rapaziada Se tá no modo avião Não dá para ligar não Assim como eu não liguei pro seu online Não liguei pra sua opinião America Beleza? Porque o OG vai desse E mano até é nessa destreza Tu pode baca em seu fré horroroso Eu vou matar ao seu sniper Assassino silencioso Cassino silencioso Cê tá boscando Eu sou tipo o Trice Sniper americano Mas agora você tá fudido Você nunca vai bater de frente comigo Até porque você não entra e se retira Vai chuparar meu mano, é certeza que você não tá na mira Até porque meu mano, eu não piro Eu sou o Jack Raid e esse aqui não é meu último tiro Não é seu último tiro, não é seu último tiro Você tá na fila do Suiz, é seu último Suiz Piro Olha a última rima agora contra esse animal Tô em modo avião, agora entendi a sua rima, sei se não Até porque você não aguenta Meu verso aqui já que te agride É de fila e lá anda, te mato do Rashid Você nunca se reita, até tem que atapete Vou te bater pra casa, você leva um bilhete Eu, eu mesmo Barulho pra quem gostou das rimas do Leuzinho Barulho pra senão do Gauche Leuzinho Gauche Leuzinho 2x1 família Eu adoro essa batalha mano